e fala galera beleza máximo toca bsb na voz tudo bem com vocês mano começando mais um videozinho aqui entregas noturnas rapaziada ligar o aplicativo era 7 e 10 já cantou a primeira era 720 e aí mano acabei aplicativo desbloqueou ontem para quem assistiu os vídeos anteriores aí eu peguei um bloqueio injusto aí mano de 48 horas não tive culpa velho entreguei o pedido de boa entreguei todos os pedidos e esse é o segundo dia que eu tô rodando à noite hoje só à noite só no período da janta e dá um grilo brother você pega os pedidos assim já fica grilado depois sai bloqueado vai ser você vai ser aqui a todo dia tá ligado então rapaziada se você é novo por aqui carro de paraquedas aqui mano é eu sempre tô postando vídeos relacionados a entregas entregas do nos aplicativos mano quase todos os aplicativos mas o principal é esse bendito iFood aqui mano então já tô com a primeira a princípio tá de boa é nós hoje tá pagando adicionalzinho de 50 rapaziada acompanha aí deixa o like zão e vamos ver qual é que a gente vai fazer hoje e rapaziada chegando aqui na entrega mano o que não cheguei logo né depois do prédio tá certo boa noite passei aqui em frente e passei direto taísa rapaziada acho que o trem tá tão ruim não analisei a primeira e já tô com a segunda aqui ó vamos aceitar parece que é para buscar longe eu não lembro onde é que esse aqui não eu tô de precisão aqui transitar só ouro hoje mano sexta-feira mano se quer tá lotado nós que os quisão aqui de sexta-feira aí a galera que curte um pagode ia tá em peso aí rapaziada mas como estamos de loquendal daqui a pouco aqui oito horas daqui a pouco vão dar oito horas pode uma nem vender bebida alcoólica e quando tá dez horas praticamente ninguém na rua então vamos ver até quando vai durar esse trem aí né e abençoe que arruma logo a cura desse trem e todo mundo volte até a sua vida normal né então rapaziada partindo aqui segunda entrega vou lá buscar daqui a pouco eu volto com vocês ainda bem que essa primeira entrega foi numa casa não foi em prédio não beleza daqui a pouco eu volto o rapaziada chega aqui na entrega eu tinha até 17 e 54 para chegar aliás 19 né 19 e 54 tô chegando a 19 e 47 para quem quer esquentar a conta aproveita e pega essa visão aí é sempre bom chegar antes tanto aqui no restaurante quanto o cliente e fechou tá pouco volta com vocês eu só pegar esse pedido ali o mano quer ver a felicidade do boy é acontecer isso aqui que acabou de acontecer você chega já com psicológico preparado para esperar uns 20 minutos minutos meia hora e aí você fala o número do pedido e a pessoa só olha para sua cara pega o pedido e te entrega nossa mano oi um dia todos forem fossem assim brother o boy é ganhar dinheiro demais papai não é ganhar dinheiro só chegando e pegando e pegando entregando que sonho mano um dia um dia isso não vai acontecer brother um dia vai acontecer eu tenho esperança eu tenho esperança que um dia isso não vai acontecer chega o cara vai feliz para fazer a entrega dá vontade de dar uma gorjeta lá para o cara do restaurante dá vontade de dar uma gorjeta para ele e se meu amigo continue assim é bom demais só alegria e fechou e vamos lá fazer essa entrega ligeiro bar e eu volto novamente vamos torcer para trocar e só chegando e pegando promoçãozinha de cinco conto meu brother é bom demais tá doido e acompanha aí deixa o likezão lá beleza não deve ir no части de a perda não chegando aqui na entrega ver a localização tá dando medo do nada será que é estranho que ou não Será ser aqui eu não cheguei aqui pra ver vida das palmeiras Acho que é ali na frente Vila das Palmeiras Mano, corridinha aqui longe, viu Ouro verde Deu ruim Vamos ver aqui de novo Acho que a outra entrada é só lá na frente Mas nada, eu vou ligar pra esse cara aqui Que ele colocou o número dele aqui Eu vou ligar pra ele e depois eu volto O cara já viu o portãozão aqui As câmeras, mano O bicho me viu pelas câmeras É aqui, brother Tá, poxa Casa 13 Eu acho massa que o povo não coloca o número das casas Não coloca, não coloca Isso que é top Tá, poxa Os trem tá tudo solto, mano Ali, mano, ali E aí, meu querido Boa noite, tudo bom? Mano, deu só assim a localização, velho Só o ouro Tu que abriu o portão lá? Ah, só Tem aquele botão pra sair lá? Ah não, beleza Obrigado, hein Oi, rapaziada Que casão top, mano Casa bonita pra caramba, hein Parece um Toma de arte Chegar ali Eu vou finalizar essa corrida com vocês Aqui é meio que fazer um rali, velho As pedras tá tudo solta Doideira pra caramba Ih, beleza Fechou Ai, não é o trem Fechou não Aê Sensouzinho ali Só o ouro Foi nas últimas Vou finalizar aqui com vocês Que essa entrega aqui Deu bonita demais, mano Vintão, quer ver? Quinze Mais a promoção Pra ser vintão Trinta e seis Aí, vintão, mano Só o ouro Quinze da entrega Mais vinte da promoção Ô, quando tem promoção Chique demais, velho Olha só Ô, papai Ô, rapaziada Vão virar todo mundo nu, velho Vão virar todo mundo nu Que é promoção todo dia Papai Promoção todo dia Olha aí Duas entregas Trinta e seis Conta É isso que o pai gosta Todo mundo nu Papai Como era no princípio Como era no começo Desse trem Vamos acordar, rapaziada Vamos acordar Fechou Vamos tocar Próximo Eu volto com vocês Fechou Chegando aqui Na terceira entrega Dez minutos De antecedência Essa entrega Aqui é só ouro Viu Vinte e um reais Pegar ela aqui E volto com vocês Rapaziada Mais um pedido Que eu cheguei Estava pronto Velho Se eu soubesse Que eu estava Com essa sorte toda Eu tinha jogado Na Mega Sena hoje Mano Isso é inédito Inédito em Brasília Inédito Três pedidos Chegando E pegando o pedido O Segundo pedido No valor De quinze reais Com mais cinco Vinte E o terceiro pedido No valor de Vinte e um Com mais cinco Vinte e seis reais Mano Caraca Velho Continuem assim Que continue assim Que tá top demais Daqui a pouco Eu volto Rapaziada Vamos Agora que é Oito e dezessete Velho Terceiro pedido Top Topzera Demais Daqui a pouco Eu volto com vocês Rapaziada Acho que essa foi a entrega Mais longa Que eu já fiz Pro iFood Mano Se eu não me engano Aqui Deu uns Dezessete Km Caraca Que entrega Hoje Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite E aí Que app é isso aí Que aplicativo é esse aí Uber A Uber Isadora Tudo bom Obrigado Valeu Valeu Tá diferente Tá diferente O estilo Mano Essa entrega Lá do Riacho 1 Velho Lá do Riacho 1 Do 1 Pra cá É Eu fiquei de cara Mano Nunca peguei uma entrega Dessa Nessa distância Não Valeu Caraca Rapaziada Que entrega Longe Fiquei de cara Se liga No valor Que o pai Já tá 3 entrega Cinquenta e sete E setenta e nove Centavo Ai papai Se fosse todo dia Assim Era bom demais Três entregas Cinquenta e sete reais Você é louco É o sonho do boy Ser valorizado Papai Andar sorrindo E andar sorrindo Sorrindo pelas paredes Rapaziada Se que tocar Mais um Eu volto Se não Eu volto Só pra encerrar Vou meter o pé Indo pra casa E é isso aí São Nem sei Pra onde é que eu tô indo Quase nove horas Mano Para dez Então eu já vou Metendo o pé Pra casa Pra não Ficar jogando Pra longe Tá ligado Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Sem que tocar A quarta entrega E aí rapaziada Chegando aqui Pra gente tirar A quarta entrega Mano O lugar aqui É Assombrado Tô sem saída Só esse aqui Lá na frente Ó Vamos Quarenta e cinquenta e oito Vamos se localizar aqui Trinta e oito Trinta e oito Esse aqui É Cacique dog R$9,31 Vai ser bem aqui embaixo Aqui papai Só o ouro Pegar esse pedidão ali Daqui a pouco Eu volto com vocês Fazenda Peguei entreguinha ali Poxa Tô até perdido Mano Vou olhar essa câmera Que vê Como é que tá De bateria aqui Mano Eu vou conseguir ver Não dá pra ver não Mas eu acho que a bateria Já tá acabando Entrei até na rua Errada aqui Mano Aqui parece um Um labirinto Vou lá fazer Essa entreguinha lá Rapaziada Daqui a pouco Eu volto com vocês Essa é a Quarta entrega Quarta entrega Da noite Só entrega longe Mano Só entregazinha longe Pra buscar também Essa aqui foi Poxa Cabuloso Daqui a pouco eu volto Pra encerrar Eu creio que eu já volto Já pra encerrar Rapaziada Porque Eu acho que a bateria Da câmera tá indo Embora Se eu não conseguir Encerrar o vídeo Aí perdeu toda a gravação Fechou? Daqui a pouco eu volto Só pra encerrar Ver quanto que a gente fez E quantos tocou a mais Deixa o likezão aí Daqui a pouco eu volto E aí rapaziada Encerrando mais um Um videozinho aqui Rotina nas entregas Mano Olha que coincidência Doida Entregou o pedido Pro cara aqui O mesmo cara Que eu entreguei Semana passada Ou foi segunda-feira Sei que eu entreguei Já pedido Pra esse cara Mesmo pedido No mesmo lugar Pastel Deixa eu viciar Nesse pastel Mano Olha aqui rapaziada Seis entregas R$98,97 Mano Só alegria Seis entregas R$98,97 Isso só aconteceu Rapaziada Porque eu peguei Muita entrega longe E hoje Tá na promoção De R$5 Então sempre que Tá com essa promoção De R$5 R$4 O Strata Dá isso Mas se não tiver promoção É a média De R$50 R$70 Fechou? Então rapaziada Muito obrigado A todos que curtir O videozão Tamo junto E até o próximo Video